Chefe de suco faturada Marcelino Soares atuou assunto neba-ziemen e recebe suco faturada quarta semana ne. Marcelino Soares atetem governo fraco ralo controle ba ponto entrada hanessan porto aeroporto no fronteira. Tamba Timor-Leste resista fale caso for unida o positivo coronavírus. A fonte Timor-Leste detecta non resista ricas caso for un Covid-19, Ministério Saúde e a terça Lorong Hat Fulanagusto apelaba a população atumanteng hakmatek no continua aplica medida prevenção nebe-governo o Organização Mundial Saúde. Fosai-ona cata continua ralo distanciamento social no físico usa máscara no facilíma bebei. Paciente positivo Covid-19 no dar cidadão indonesia o Cisava Central o idade hatnulu resinen nebe-tama ea território Timor-Leste. Lihusi fronteira terrestre e a Lorong Hat Fulanjuliu-Tinane no tamakedas ea quarentena nebe-ma-governo prepara-ona. Tuirdados Ministerio Saudi-Hatudu daudau ne ema atusrua lima nulu maka quarentena obrigatoriu. Iha nebe-iha dili atusrua resinen iha enclave o ikusi tol nulu resinen no naengitu iha covalima. Entretanto, auto-cuarentena ha mutuk atusida hatnulu resinen hat iha nebe-iha dili atusida hatnulu no município emanaing hat. Mas que no ne mate-i sinida husi Correia do Sul no ida husi Inglaterra, inclui traballador atusida resinen toona iha Timor-Leste ho avião sitilin no cidadão sirane bakeda sotel sanulu nebe-governo usa saifating quarentena durante Fulanjuliu-Tinane. Amin.